Olá, vamos continuar aquele assunto sobre o que as pessoas querem quando procuram um cirurgião plástico. Então, existem situações que o paciente está claro que ele precisa de uma melhoria em alguma parte que ele procura. Então, por exemplo, uma mama muito grande, absurda, uma gigantomastia, uma grande hipertrofia mamária, uma deformidade de forma da mama, que existem várias deformidades, é patente, a gente olha e sabe que aquilo precisa de correção e o paciente não está precisando, não está nos solicitando nada diferente. Ele está bem realista, nós temos que avaliar se o paciente é bem realista em relação ao resultado, as cicatrizes onde se situarão, porque existem pessoas ainda que acham que plástica não deixa cicatriz. Isso é um grande engano, toda plástica deixa uma cicatriz. O cirurgião plástico é que se esforça para esconder essa cicatriz, ou para deixá-la muito fina, deixá-la dentro de certas linhas da pele que vão dar um melhor resultado ao longo do tempo, e elas ficarem imperceptíveis. Então, já quando uma paciente procura o cirurgião para diminuir uma mama, que no exame geral dele, da tórax dele, aquela mama já está de tamanho adequado, que ela está dentro do tamanho que as mulheres que querem aumentar mamas por serem pequenas, aquela já está com boa forma e bom tamanho, a gente tem que recusar. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente fizer pode causar uma insatisfação. Eu estou falando de mama um pouco, porque nós já saímos da cabeça, agora nós vamos para o tórax. Então, nós vamos nos limitar a descrever as técnicas, não a técnica, ensinar a técnica cirúrgica, mas descrever o que as cirurgiões mais ou menos fazem, já a partir do tórax, cabeça e pescoço, a gente falou nos vídeos anteriores. Então, suponha que uma mulher tenha uma mama extremamente pequena, uma mama masculina, quer dizer, o homem tem mamas, mas é só o mamilo que algumas vezes cresce um pouco, porque a glândula mamária do homem normalmente não se desenvolve. Ela se desenvolve em certos pacientes que têm a chamada ginecomastia, que é um aumento de mama ali. Mas isso é outro assunto. Uma moça que tem uma mama muito pequena, ela não tem uma mama de acordo com a sua altura, seu tórax, sua largura, ela está fora do contorno corporal normal. Ela sente falta de ter uma mama. Agora, temos que compatibilizar o que a técnica pode fazer, porque o cirurgião só vai poder botar uma prótese até um determinado tamanho, por causa daquela pele que tem ali, por exemplo, ser pouca, para cobrir uma prótese muito grande. Ele tem um limite de tamanho de prótese, de formato, e isso é que faz com que essas consultas precisem ser demoradas e bem explicadas para o paciente, para que ela compreenda qual o melhor formato de prótese e qual é o melhor tamanho de prótese para que ela fique harmônica. E se ela cisma de aumentar demais o tamanho? O que deve fazer o cirurgião? Ele deve fazer à vontade? Ele deve tentar colocar uma prótese de 500 ml? Porque a paciente viu alguém lá com alguma mama e gostou daquela prótese de 500 ml? Aí vai dar de um julgamento muito mais rigoroso entre os critérios desse cirurgião e o que for melhor para aquela pessoa. Por que eu cito isso? Que infelizmente existem médicos, e hoje em dia até não médicos, que estão prometendo, estão aceitando qualquer paciente para serem, para operar. Eles não limitam se aquilo está bem indicado para o paciente ou não, porque o objetivo deles é puramente comercial. Eu vou tocar nesse assunto no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.